Primeiro, cumprimentar todos os colegas, bom dia, estava resolvendo um programa no áudio aqui, mas a nossa equipe, eficiente, conseguiu corrigir. E também cumprimentar os colegas, em especial a doutora Thaisa, pelo seu aniversário, lamentar também a perda da doutora Helena, e a recuperação de todos que contraíram, infelizmente, a doença. Sr. Presidente, eu voto sim pela aprovação da matéria.